Essa aqui é a nova lava-louça Samsung de 10 serviços com abertura automática, água quente e mais algumas funções novas bem interessantes. Eu passei duas semanas testando ela a fundo e eu quero te contar todos os detalhes. Será que ela vale a pena? Você vai descobrir depois da vinheta e se gostar tem links na descrição. Bora lá! Eu acho que assim, todos os vídeos que eu fiz até agora de lava-louças, elas sempre começaram comigo ressaltando o quão bom é ter um equipamento desses em casa. Eu convenci todos os meus amigos e quem sabe até uma parte aí dos seguidores do canal pegar uma e eu nunca vi ninguém reclamar, tá? Eu já uso há mais de quatro anos e é difícil voltar atrás. Mas vamos ser sinceros, esse é um segmento onde não tem muito que inovar mais. As máquinas elas estão funcionando super bem no geral e tem até um layout muito parecido. A Samsung com esse seu primeiro modelo segue a mesma linha geral do mercado, mas tentou trazer algo um pouco diferente e avançado com esse equipamento. Logo que esse modelo aqui de 10 serviços em inox chegou, um dos pontos que mais me interessou é o fato de ela abrir a porta automaticamente logo após completar uma lavagem. Eu viro e mexo e esqueço de fazer isso e para quem não sabe, se você não abrir no mesmo dia o cheiro fica horrível e vira e mexe é necessário lavar novamente. Isso é ainda mais importante para aqueles que fazem um ciclo de enxágue antes de fazer a lavagem final. Só isso pode já te interessar como me interessou, mas a lava louça Samsung ela tem alguns outros diferenciais. Existem opções de temperatura mais alta para lavagens e higienização, o que abre algumas outras possibilidades. Mas para passar por esses detalhes eu acho que vale a pena eu dar um passo para trás e começar a te dar uma visão mais geral desse modelo. Para quem não sabe, a Samsung tem dois modelos de lava louça atualmente, a de 14 serviços, que é maior, e a de 10 serviços, que é a que eu tenho aqui em mãos. Cada uma delas tem uma versão em inox e black inox. A que eu estou aqui é inox. Uma coisa interessante é que quando comparado com o modelo anterior de lava louça que eu tinha de outra marca e também de 10 serviços, as dimensões são muito parecidas, sendo que a traseira dela é exatamente igual, tá? Deve ter alguma empresa ajudando no design ou alguma base ou forma que eles utilizaram para começar a desenhar esse produto, porque realmente é igualzinha. O que muda é que a Samsung ela é um pouco mais alta, e isso daí é engraçado, porque o padrão do mercado é ter uma gaveta de talheres no topo, coisa que esse modelo aqui não tem. Os talheres eles ficam em uma cesta, que geralmente é alocada na gaveta de baixo, nessa posição aqui. A cesta te permite colocar cada um dos talheres em uma dessas entradas, ou levantar a tampa de cada um dos lados para colocar algo que saia do padrão. De início, assim, para ser bem sincero, eu achei que essa solução ia ser ruim, mas depois de algumas semanas eu encontrei três benefícios. O primeiro é que talheres eles ficaram mais limpos no geral. Eu vira e mexe tinha algum problema com algum deles quando era no topo, 10% ou até um pouco mais deles tinham que ser relavados. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tinha um ou dois que já ficavam na máquina para a próxima sessão. Aqui eu não tive problema nas mais de 12 lavagens que eu fiz para esses testes. O segundo ponto é que eu gosto de montar a cestinha na pia, sem ter que ficar me abaixando, para só depois colocar na máquina. Era mais fácil pegar os talheres da prateleira depois de limpos, mas mais difícil de alocar cada um deles por lá. Então aqui realmente é uma troca que você faz. Só que tem um terceiro ponto. Se por um lado você perde espaço dentro de uma das gavetas, por outro a de cima consegue receber itens mais altos. E pronto, todas as minhas taças passaram a caber por aqui, sem precisar mexer na gaveta de baixo. O fato de não ter essa terceira gaveta de talheres também permite a função de lavar meia máquina. É possível escolher ligar apenas a de cima ou a de baixo. E daí, se precisar, você coloca a cesta por lá ou não. Essa função de meia máquina não é exclusividade da Samsung, mas eu achei que ficou bem clara por aqui. É só clicar nesse botão e ativar em cima ou embaixo. O único ponto levantado na própria comunicação da Samsung é que esse modo de meia carga, ele utiliza a mesma quantidade de tempo e de água do ciclo completo. Então, apesar de ser prático, não existe uma vantagem de economia aqui. Poderia valer mais a pena você fazer um ciclo mais tranquilo de pré-lavagem e depois usar a máquina inteira para realmente economizar, mas não temos essa opção de pré-lavagem. Aliás, acho que está na hora da gente falar sobre ciclos, tá? São cinco no total. Automático, normal, pesado, delicado e express. O ciclo automático identifica o nível de gordura e demora em média 2 horas e 34 minutos. Não fica claro como ele faz essa identificação, mas no geral ela funciona bem para a maioria das coisas que você colocar ali, com exceção, claro, dos itens pesados e dos delicados. Uma opção seria utilizar o modo normal, que é focado em pratos, copos e xícaras. Ele tem 5 minutos a menos de tempo total, que eu imagino que está relacionado com o período de detecção de nível de gordura do modo automático. Ele tem como diferença, tem uma temperatura mínima de lavagem um pouco menor, de 45 graus. E eu falo mínima, porque apertando esse botão aqui de lavagem de alta temperatura, é possível subir o valor e melhorar essa lavagem da louça com alimentos endurecidos ou queimados. O valor total pode chegar em até 60 graus. Essa função não está habilitada no modo express e delicado, e no pesado ela já é meio que ativada por padrão. E antes de eu partir para os últimos ciclos, eu quero dar duas dicas rápidas, tá? Se você quer comprar uma máquina como essa, além dos links da descrição, tem também o nosso grupo de ofertas, onde sempre que aparece algo em promoção, eu coloco por lá, faço uma curadoria super legal. Outra opção é utilizar o comparador EscolhaSegura, nossa extensão para computador ou aplicativo Android que compara preço nas principais lojas, te permite utilizar cupons automaticamente e ainda criar alertas para sempre pagar mais barato. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição e deixa eu partir para os ciclos. O próximo que eu preciso falar é o delicado, ele tem um tempo menor de 1 hora e 56 minutos, ele trabalha com 50 graus e o pesado, ele utiliza mais água e vai trabalhar com 65 graus no total. Para fechar, tem também o Ciclo Express que faz todo o processo em apenas uma hora. A empresa ela só comenta que a louça precisa estar levemente suja e são apenas xícaras, talheres e pratos, tá? Nada de colocar algo mais complicado. Se a borra do café já tiver ficado um dia ali e ficou secando, eu já percebi que ela não tira toda, precisa ser realmente um ciclo padrão ou automático. E eu preciso ressaltar, tá? Escolher cada um desses ciclos é essencial em qualquer lava louça para você aproveitar bem ela. E daí tem mais dois adicionais legais que podem ser escolhidos nesses botões aqui da direita. O primeiro é o enxágue quente, chamado de função higiene. Nela, o enxágue final é feito a uma temperatura de 69 graus. Então, além da lavagem, o ciclo extra também fica quente. Eu gostei bastante de usar isso para quando a vasilha de vidro estava com uma comida que estragou, por exemplo. Ou quando de tempos em tempos eu quero realmente esterilizar algo. Ah, e ele não funciona com ciclo delicado e express, tá? O que eu percebi só olhando o manual de algumas concorrentes é que no geral existem outros modelos que gastam menos água e que tem um tempo de lavagem menor. Eu encontrei ciclos de 13.5 litros contra quase 16 litros por aqui. É uma diferença grande. O tempo, no entanto, é de apenas 10 minutos em alguns momentos, então é uma diferença bem pequena. Na boa, não senti a conta alterar pelo uso adicional de água e esses 10 minutos a mais não fazem diferença, afinal eu tive um alívio de não ter que lembrar de abrir a máquina depois da lavagem. Eu já tive que refazer algumas lavagens por conta disso e aqui não aconteceu. As temperaturas também entre as máquinas são muito parecidas, mas batem um topo de 65 graus. Eu também encontrei alguns outros equipamentos falando sobre modos de higiene, com esse enxágue de 69 ou 70 graus. Tudo isso que eu acabei de falar foi só para colocar a lava-louça da Samsung em par com os concorrentes e ressaltar que se os detalhes e diferenciais eles te atraem, ela pode fazer sentido para você, tá? É o que eu falei, eu não lavo tanto assim para dar diferença nas contas e só de usar uma lava-louça você já está economizando bastante água, então é uma troca até que justa. Só que ficou faltando eu comentar mais alguns detalhes. Todos os equipamentos eles são resistentes à marca de dedo e isso realmente funciona. O próprio design, apesar de um pouco mais bruto, não fica tão sujo quanto os outros, então tem esse lado de ser mais prático. A máquina também identifica quando a porta está aberta e automaticamente drena toda a água para não ocorrer vazamentos. Tem ainda o fato de que ela é realmente bastante silenciosa, tá? É muito silenciosa. Ela é a máquina com o menor ruído dentre todas que eu testei. Segundo a empresa, eles conseguem isso por conta da cuba de aço inoxidável que abafa os ruídos. Esse ponto ele não importava tanto assim para mim porque eu já achava que os outros equipamentos faziam pouco barulho, mas a diferença é a seguinte, tá? No meu modelo anterior eu ficava tranquilo de deixá-la ligada à noite e os vizinhos não ouvirem, mas a minha cozinha é aberta com a sala e quando meus amigos iam dormir lá eu sempre ficava preocupado de não ligar a máquina à noite porque eles poderiam ouvir e atrapalhar o sono. Se alguém hoje em dia precisasse dormir na minha sala, eu acho que a Samsung já seria muito mais tranquila porque realmente ela é muito silenciosa. E com isso eu posso dar o meu veredito. Eu gostei bastante da lava louça da Samsung porque ela resolveu alguns problemas que eu tinha anteriormente. Nada de esquecer de abrir a máquina depois da lavagem, talheres bem lavados e finalmente minhas taças cabem. O modo de higiene é bem legal quando eu estou limpando a geladeira e isso sem estar muito acima do preço da concorrência. Aliás, com as promoções no próprio e-commerce da Samsung ela pode ficar até melhor. Então esse equipamento tem o ponto positivo também de ser silenciosa, mas não é a mais econômica. Além disso, o design dividiu opiniões aqui em casa e no estúdio, mas isso é muito questão de gosto, tá? No fim, eu recomendo e eu gostei muito dos pontos que eu falei no começo, eles foram importantes para o meu dia a dia. Então, se eles fazem sentido para você, não esquece dos links na descrição, não esquece do seu comentário falando como é a sua experiência com a lava louça, se é a primeira que você vai ter e claro, se inscreve para receber mais vídeos como esse. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau tchau!